Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. A notícia do dia é, a AliExpress aderiu ao Remessa Conforme. E eu vou compartilhar com vocês todo o desenrolar dessa novidade, porque tem muitas coisas que precisam ser observadas. Como você pode ver aqui nessa primeira notícia que eu estou compartilhando, é falado aqui, a AliExpress anuncia pedido de adesão ao Remessa Conforme. Então hoje, aqui você pode ver que essa notícia saiu às 11h48. Primeiro foi noticiado que o AliExpress tinha feito pedido. E depois de fazer o pedido, o que eu imaginava que ia demorar até esse pedido ser aceito, certo? Ia ter todo um procedimento burocrático de análise e tudo mais. E o que aconteceu, para a minha surpresa, eu acho que de mais algumas pessoas, é que hoje mesmo o governo autorizou a adesão do AliExpress. Então aquela notícia é das 11h, Agora essa notícia aqui é das 15h23, poucas horas depois de ter sido noticiado que o pedido tinha sido feito. Aqui nessa notícia fala, aqui embaixo, que a certificação do AliExpress ao programa foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 31. Segundo o ato, a certificação se refere exclusivamente às vendas efetuadas por meio do endereço ptaliexpress.com E é enfatizado aqui que o AliExpress é a segunda plataforma de e-commerce que recebeu o certificado após a Sinerlog. Então foi um negócio feito literalmente a toque de caixa. Inclusive, para ter certeza de que essa notícia é verdadeira, eu liguei meu modo checador de fato e verifiquei no Diário da União que havia esse ato declaratório aqui, ato declaratório executivo com o ano número 6, de 30 de agosto de 2023. Ou seja, essa autorização na verdade foi dada ontem, mas as informações só foram liberadas hoje. Aqui fala que fica certificada como participante do programa Remessa Conforme em caráter precário, ou seja, parece que não é uma coisa definitiva, com prazo de validade indeterminado à empresa de comércio eletrônico Alibaba.com. Isso porque o AliExpress é uma empresa do grupo Alibaba. E aqui embaixo cita outras empresas envolvidas nessa certificação, cita inclusive os correios aqui, as empresas que prestam serviço de logística, inclusive a Canial. E por fim, aqui fala que a certificação se refere exclusivamente às vendas efetuadas por meio do endereço eletrônico que eu citei anteriormente, citado no artigo pt.aliExpress.com. Então, apesar da certificação ter sido feita para o Alibaba, não quer dizer que você possa fazer compras no site do Alibaba também. Por enquanto, a autorização é apenas para o site do AliExpress. Certo, depois de fazer essa confirmação, eu pensei, ok, então já está tudo valendo lá no site do AliExpress, todo mundo já pode começar a comprar lá e pagar a taxa do Remessa Conforme. Então, eu vim aqui no AliExpress, primeira coisa que eu olhei aqui que eu achei estranho, é que não tem nenhum tipo de aviso de que o AliExpress já aderiu ao Remessa Conforme. Aqui embaixo, eu olhei também, não tem aqui nenhuma informação, nenhuma informação, aqui embaixo também não, aqui é o final da página. Pensei, ok, vamos ver então um anúncio. Abri o anúncio e não vi nada de diferente nele, não consta que a informação do valor já incluindo o ICMS e todas as demais informações que é obrigatório que o site coloque para poder informar o comprador. Então, eu cheguei à conclusão que, na prática, no site, ainda não está valendo. E isso eu estou fazendo o vídeo agora, dia 31 do 8, às 15h48. Então, ao contrário do que eu imaginei, não é obrigatório que o site já esteja dentro das regras para poder receber essa certificação. Eu imaginei que os sites iriam se preparar primeiro, fazer toda a mudança no sistema necessário, e só depois que tivesse feito essa mudança, que eles iam atrás da certificação, e após receber a certificação, automaticamente eles já liberariam essas alterações para que o comprador já tivesse a capacidade de comprar dentro da regra. Mas, na prática, aqui, por enquanto, não é o que aconteceu. Pode ser que, nas próximas horas ou amanhã, isso aconteça. Mas, por agora, continua tudo igual. E eu achei estranho não constar nenhuma informação e alteração, porque aqui no site da Cinerlog, que foi o primeiro site que recebeu a certificação, como você pode ver ali, já tem uma propaganda aqui, dando ênfase ao fato de que foi a primeira companhia autorizada a usar o Remessa Conforme. Tem essa propaganda aqui, e no final do site, aqui embaixo, também tem um selo do Remessa Conforme. Então, na teoria, era assim que deveria estar o AliExpress. Mas, como parece que foi realmente um negócio feito a toque de caixa, muito rapidinho, talvez o que foi acordado, fez com que o AliExpress mudasse de ideia, e entrasse mesmo antes de se adequar para poder já começar a fazer as vendas dentro do programa. Mas, independente disso, o fato é que agora o AliExpress já está participando do Remessa Conforme. E é algo oficial, porque agora consta no Diário Oficial da União. Eu acredito que, agora, os demais sites irão correr atrás, porque se não correrem, o AliExpress vai fazer a festa, porque tem muitas pessoas ansiosas, esperando por essa adesão dos outros sites, como a Shein, por exemplo, que deu entrada, mas até agora nada mudou. E o AliExpress saindo na frente, o povo, com certeza, vai lá e vai comprar a rodo, porque, para muitas pessoas, compensa pagar 17%, enquanto ainda é essa taxa, em muitos produtos. E eu tenho certeza que elas vão aproveitar e vão comprar bastante. Então, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Eu desconfio que as demais plataformas provavelmente vão seguir o AliExpress e também vão aderir ao remessa conforme. E, a partir de então, vamos ver o que vai acontecer, se o imposto de importação realmente vai continuar isento, ou se o governo vai colocar aqueles 20% que eu comentei em outro vídeo, e vai subindo esse imposto gradativamente, de acordo com o tempo. Vamos aguardar. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus